E aí pessoal, tudo bom? Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer aos 450 inscritos aqui do canal. Eu comecei a fazer vídeo para os meus alunos e acabou se estendendo também para outras pessoas. Eu acho bem legal isso. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Kaique. No vídeo de hoje, a gente vai diferenciar um suco principal de um suco secundário. A gente pode observar nessa foto, esse elemento dentário, ele é um elemento que tem 5 cúspides, que são essas 5 elevações. E dividindo essas cúspides, a gente pode observar sucos. Os sucos que estão localizados entre duas cúspides, eles recebem o nome de suco principal. Então, por exemplo, aqui eu tenho um suco principal, aqui tem um suco principal, aqui dividindo essa cúspide, dessa cúspide, também tem um suco principal. Então, o suco principal são sucos que dividem duas cúspides. Todos esses sucos que estão piscando nesse momento são considerados sucos principais. Agora, por exemplo, se a gente observa um suco que ele não está dividindo duas cúspides, como, por exemplo, esse suco representado por essa linha pontilhada. Ele está contido dentro dessa cúspide. Ele não divide duas cúspides. Esse suco é um suco secundário. Nessa cúspide lingual aqui, da mesma forma, olha, esse suco está contido dentro dessa cúspide. Ele não divide duas cúspides. Ele é um suco secundário. E até mesmo o suco que divide uma cúspide de uma crista marginal, ele é considerado como sendo um suco secundário. Então, de uma forma geral, falando, o suco principal, ele divide duas cúspides. E o suco secundário, ele vai estar contido dentro de uma cúspide. Ou ele vai estar dividindo essa cúspide da crista marginal. Os sucos principais, eles são sucos mais expressivos, mais evidentes. E os sucos secundários, eles são sucos mais suaves. Então, a gente pode observar aqui, sem nenhum risco, que nitidamente a gente observa os sucos principais nessa foto. Porém, aqui, olha como esse suco secundário, ele é um suco mais apagado. Ele é um suco mais suave. Então, essas foram as diferenças de um suco principal para um suco secundário. A gente fica por aqui hoje. Um abraço. Até a próxima.